Moço, maltratar não é direito Essa mágoa no meu peito Você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito O amor quando despeito Sempre faz ninguém chorar Eu choro em saudade tá doendo Ela vem você querendo Outra vez me maltratou lá Mas moço, moço, maltratar não é direito Essa mágoa no meu peito Você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito O amor quando despeito Sempre faz ninguém chorar Eu choro em saudade tá doendo E lá vem você querendo Outra vez me maltratou lá Só é bom quando é pra dois É terno, é antes e depois Agora não vou mais me enganar Não quero mais sofrer, não dá Se o teu desejo era viver Se deu vontade de saber Se com feliz até posso dizer que sim O teu reinado acabou, chegou ao fim Eu não nasci pra você nem você pra mim Lá, 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 Alá, monstro, maltratado é direito Essa mágoa no meu peito, você sabe de onde eu vim Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando desfeito, sempre faz alguém chorar Eu jurei saudade, tá doendo E vai ver você querendo outra vez me maltratar O amor só é bom quando é pra dois Eterno é antes e depois Agora não vou mais me enganar Não quero mais sofrer, não Se o teu desejo era viver Se deu vontade de saber Se por vezes até posso dizer que sim O teu reino acabou Chegou o fim, meu mundo assim Pra você nem você pra mim Va, la, 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 oh Amém. Amém.